As transfusões de sangue fazem parte da vida da Nicole, desde os quatro meses de vida. A Nicole tem cinco anos, ela tem a doença falciforme. A doença falciforme é uma doença genética, não é uma doença hereditária. E nós descobrimos a doença através do teste do pezinho. E a doença falciforme, ela causa fortes crises de dores, onde, às vezes, só a morfina mesmo que ameniza a dor. Nem sempre passa com a morfina também. Aos 25 anos, Samuel também convive com a anemia falciforme, uma doença genética que se caracteriza pela alteração dos glóbulos vermelhos e dificulta a passagem do sangue e a oxigenação dos tecidos. Assim como a Nicole, ele precisa de transfusões constantes. Sempre tive que fazer transfusões de sangue, desde que eu me conheço por gente. Desde os meus cinco anos de idade, sempre foram constantes as transfusões de sangue. No meu caso, o quinzenal seria o ideal, mas a minha hematologista deixou um período mensal para eu ter uma melhor qualidade de vida. Porque é até difícil encontrar as bolsas compatíveis. No meu caso, as bolsas de sangue têm que ser filtradas e fenotipadas. Ou seja, além de achar um doador compatível, a cadeia toda fenótipa tem que ser idêntica à minha. A Nicole e o Samuel são apenas dois exemplos dos vários, de pessoas que precisam dos doadores de sangue. O ato nem sempre faz parte da rotina dos brasileiros, mas pode salvar muitas vidas. O que ocorre muito é, por exemplo, um parente se acidentou e precisou de uma transfusão de sangue. Aí o pessoal faz uma campanha ali e faz a doação, mas fica por ali mesmo. É fundamental que as pessoas tenham consciência da necessidade que algumas pessoas têm das transfusões de sangue. Pois minha vida e a vida de várias pessoas dependem da boa vontade das pessoas, como as doações de sangue. Ela já teve mais de 20 transfusões, então assim, o doador de sangue já salvou a vida da minha filha mais de 20 vezes também. Que é graças à doação de sangue que a minha filha está aqui hoje comigo também, graças a Deus também. A doação de sangue é importante não só para a minha filha, mas para as outras pessoas também que têm a mesma doença, né? E também para outras pessoas que têm outras doenças que não é anemia falciforme. O que a doença falciforme faz com você? Ela deixa você como? Dois. Dois aonde? Hã? Corpo. E você precisa de quê para ficar boa, ficar forte? Eu sangue. Hã? Eu sangue. Sangue? Hã? L Inner Frau B veramente dura? Eu peguei? Porque eu era eu?